Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, chegou a hora da gente fazer a análise de mais uma DLC que chegou em Forza Horizon 5. Muito obrigado ao Alan Dione por ter disponibilizado a DLC pra mim testar. E hoje a gente vai começar aqui com a Silverado. Lembrando que os nossos testes aqui é em termos de desempenho pra ver se o carro é competitivo no modo campanha, no modo online, como é que nós vamos configurar o carro. Então vamos começar aqui com essa Silverado. Esse aqui é um carro que tem várias opções de motor. A que eu achei mais interessante foi a V8 6.2 que a gente utiliza muito nos carros fora de estrada. O nível de aderência dele eu comparei com a Mercedes X-Class. Esse carro ficou com 825 HP e 1.700 kg. E a aceleração GS lateral dele é na casa de 1 a 97 a 193. Esse aqui tá na média, tá na média boa. Se a gente for comparar com a Mercedes X-Class, ela tem mais potência, 1.351, só que ela é um pouco mais pesada. Cerca de 350 kg mais pesada. O nível de aderência dela é um pouquinho melhor, mas ainda a Silverado consegue segurar bem. Já dá pra gente ver que a Silverado é um carro bom, só que em termos de nível de potência ele é um pouco mais baixo. Eu coloquei ela em uma corrida aqui fora de estrada pra gente sentir o carro, analisar como é a performance do carro. E eu percebi que é um carro bem estável. É um carro que tem uma aderência muito boa, divertido de segurar. Ele tem menos potência do que a X-Class, mas ele é mais leve, né? Então eu acho que compensa a questão do peso e potência. Apesar que mesmo ele sendo bem leve comparado com a X-Class, a X-Class tem uma potência muito boa ainda. Eu acho que a melhor opção pra ir pra um modo bem competitivo mesmo é a X-Class. Mas se você quer um carro mais seguro, um carro mais grudado no chão, esse carro aqui é interessante, tá? É um dos carros aí que eu aprovei nessa DLC. Pra quem gosta de corridas fora de estrada, com certeza esse carro aqui é uma excelente opção. Dá pra testar as outras opções de motor, ver se você consegue adicionar mais potência no carro. Eu gosto de utilizar o V8. Então, se você prefere outro tipo de configuração, pode ficar à vontade. Eu fiz a configuração dos carros em live. O pessoal tava acompanhando comigo, passando algumas sugestões de peças que daria pra deixar o carro melhor. Então, cada um dos carros aqui a gente fez durante as nossas transmissões ao vivo. Se você quiser participar, correr com a gente aí no Forza Motorsport, o link tá na descrição. Lá você manda mensagem pra mim, eu te convido. Esse carro aqui eu deixei no modo imbatível nessa corrida aqui, apenas uma volta e ele conseguiu passar todo mundo. É um carro bom de modo campanha. Agora, no modo online, a gente vai ter que testar ele depois. Talvez seja o carro menos interessante da DLC pra muitos jogadores. Esse aqui é o Singer 21C. Eu acho que é um dos carros, talvez o carro mais interessante dessa DLC. É um carro classe S2. Se eu não me engano, esse carro aqui, ele foi feito numa impressora 3D. Deixa aí nos comentários se eu estiver errado. Mas eu acredito que foi utilizado uma tecnologia similar pra desenvolver esse carro aqui. É um carro americano. Muito bonito o design dele. Nem parece que é um carro americano. Esse carro aqui, ele não vem com opções de troca de motor. Então, já é um carro bem limitado. O pneu original dele, já é um pneu de corrida. Não dá pra gente nerfar esse carro aqui pra jogar na classe S1, por exemplo. É um carro que tem 1.230 HP, 1.365 kg. De aceleração GS lateral, a 97 km por hora, 1,43 km. A 193, 1,98 km. Pra quem não sabe, isso aqui é o nível de aderência dos carros, tá? Se você não sabe nada sobre isso, tem uma lista de dicas na descrição do vídeo aí. Dá uma olhada. Porque deve ter muita coisa aí que você não sabe do Forza Horizon 5 ainda. Mas isso aqui é o nível de aderência. Cada classe tem o seu nível, tá? Já deu pra perceber que esse carro aqui não dá pra mudar a classe dele. Ele é um carro classe S2. Se a gente for comparar esse carro aí com esse Paganizonda, que é um dos carros mais arisco que eu tenho na classe S2. Esse carro tem 1.191 HP, que é um pouco mais baixo. Porém, ele é mais leve, 1.156 kg. E o nível de aderência desse carro, a 97, 1,76 e a 193, 2,24. Ou seja, é um carro de nível de aderência alto. E olha que ele é um pouquinho arisco, tá? Eu coloquei ele no modo rivais contra aquele Elemental RP1, que é da última DLC também. Se você quiser, eu vou deixar aí na descrição do vídeo as duas últimas DLCs que chegaram aí no jogo, que eu tive a oportunidade de fazer uma análise. A gente faz a análise aqui pra ver se os carros é bom de corrida, né? Porque o esquema nosso aqui é ganhar corrida. Ver se o carro é bom no modo online. Esse carro aqui, pelo nível de aderência dele, esse carro aqui não é um carro competitivo no modo online, não. É um carro muito bom no modo de campanha, tem uma aderência boa. Se você for mais suave na aceleração, você consegue ganhar corridas tranquilo. Mas no modo online, eu acho que não tanca, não, por causa do nível de aderência desse carro. O nível de aderência dele é baixo comparado até com o Pagani Zonda, que tem um nível de aderência aceitável. Esse aqui é o Dubert Shop Road. É um carro muito interessante. Eu acho que pode ser o carro mais interessante dessa DLC, né? É um carro que tem um design muito bonito. Parece um carro da Hot Wheels, né? Tem um design muito bacana, eu gostei muito da ideia desse carro. É um modelo que é da classe A, infelizmente, já dá pra ver o aerofólio do Forza, né? Esse carro aqui vem com várias opções de motor, mas o que eu achei mais interessante pra esse carro é colocar ele na classe A. Infelizmente, é um modelo RWD. É um carro bem difícil de controlar. É um carro que tem uma potência absurda, Mi 24 HP na classe A. Isso aqui é absurdo, tá? Classe A, carro bom aí, estourando a WD 700 HP. E ele tá com 1.024 e 1.102 quilos. É um carro muito leve. Surpreendeu todo mundo quando a gente viu que ele é um carro muito leve e com muita potência. Nível de aderência, 1,19 e 1,28. Muito bom pra um carro classe A. Esse aqui é um Poniak RWD. Um carro que eu já fiz vídeo de configuração desse carro. Um carro maravilhoso pra andar na classe A, tração traseira. É bem mais fácil de controlar do que aquele Dubst. Ele tem 1.307 HP e 1.294 quilos, né? É um pouco mais pesado, mas a potência compensa o peso dele. E olha só, esse carro aqui é um modelo RWD, tração traseira, tá? Pra quem não sabe. E em termos de nível de aderência, ele tem menos aderência do que o Dubst. Só que eu tenho uma má notícia pra te dar. Esse carro, além dele tá usando o aerofólio do Fosa, que eu sou agoniado com esse aerofólio. Eu acho que descaracteriza os carros tudo. Esse aerofólio não podia ser pra esse carro. Podia ser só aquela fitinha discreta. Esse carro aqui, ó, a aderência dele eu não gostei. Ele tem um nível de aderência altíssimo, mas não gostei. Um balde de água fria nas costas. Eu acho que esse carro é nerfado. Ele tem 1000 HP, só que ele morre pra passar de 260 km por hora, mano. Os caras ficam de cara. A gente fez esse carro em live, tá? É um carro que... Ele anda bem? Anda. Tem aceleração? Tem. Mas, tipo assim, mano, pra que qualquer um carro RWD difícil de controlar, sendo que um Ford Focus RS consegue ser mais rápido. E não dá pra colocar ele a AWD, que eu acredito que ele vai subir pra aquela CS1 e vai ficar mais difícil ainda de você ganhar corridas com ele. Então, é um carro nerfado, infelizmente. Temos aqui a Salem S7LM. Um modelo de carro aí que muita gente gosta desse carro, né? Eu vejo que muitos jogadores pedem pra fazer a configuração desse carro. Não sou muito fã dele, mas esse modelo aqui eu achei o design dele muito bonito. O carro tá muito insano em termos de design. Parece mesmo um carro de corrida. Eu não gosto dessa traseira dele longa. É um carro que, na minha opinião, tem que ficar na classe S1. Esse carro tem duas opções de motores, né? O pessoal sugeriu colocar o V12. Ele tem um motor dele original, que sobra o nível dele pra classe S2. Esse carro aqui, eu acredito que ele não é bom na classe S2. Você vai entender por quê. É um carro que tem 891 HP, 1174 kg. É um carro bem leve, né? Muito bom. Ele tem 131 de aceleração GS lateral e 159. É um carro que tem que ser modelo RWD, tá? Se a gente for comparar com a Lamborghini Diablo, essa aqui tem 634 HP, só que ela tem 923 kg. Cara, esse carro é muito leve. A aceleração GS lateral desse carro aqui também é altíssima, altíssima. Eu, sinceramente, prefiro esse modelo aqui. Como esse carro aqui é um modelo RWD, ele vai ter aquele hype de início, né? De quem comprar a DLC, vai botar no modo online e no dia seguinte o cara vai pegar lá uma Lamborghini Diablo GTR. Quem gosta de andar com modelos RWD. Eu dei o exemplo da Diablo GTR, mas tem outros modelos que é bem mais interessante do que esse carro aqui. É um carro que, infelizmente, tem que colocar a RWD. Na classe S2, esse carro não tem nível de aderência suficiente. É um carro bom de modo campanha? É, mas a gente tem outras opções mais seguras de andar. Não é um tipo de carro que qualquer jogador vai querer andar com ele, né? Porque você tem que ter muita paciência, principalmente na aceleração. Porque é um carro que, se você passar dos limites, ele vai sair de traseira. E uma Lamborghini Diablo GTR, por exemplo, é um carro que parece que é um tração nas quatro rodas grudado, sendo que é um RWD. É um carro ok. Mano, e aí? Qual o veredito? Cara, eu, sinceramente, esperaria uma promoção boa pra pegar essa DLC aqui. Porque os carros são de modo campanha. Eu já zerei o jogo. São carros que dá pra fazer os eventos sazonais, mas a maioria não é tão interessante, né? Os carros que eu achei mais interessante foi a caminhonete e o supercarro da classe S2. O restante eu achei chato de controlar. Não achei interessante segurar esses carros. Mas comentei o que você achou. Você acha que vale a pena comprar? Dá uma olhada depois na análise que eu fiz das outras DLCs também, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.